E eu vou dançando Então vai, canta e já vai tocando ao mesmo tempo Cinco 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 dedinhos nessa mão Cinco dedinhos na outra mão Vou juntar os meus dedinhos e fazer uma oração Cinco dedinhos Nessa mão Cinco dedinhos na outra mão Vou juntar os meus dedinhos e fazer uma oração